Mais uma resposta rápida da polícia, que dessa vez eles conseguiram recuperar uma moto que tinha sido tomada em assalto no centro da cidade. A moto foi furtada na última sexta-feira por um criminoso que saiu empurrando o veículo pela rua. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. A moto estava destravada, tipo eu cheguei de 8 horas, o acontecido foi de 8h35, então no caso foi o tempo de 35 minutos. Ele entrou no estacionamento, conferiu se a moto estava destravada, aguardou um pouco e levou a moto empurrando. E foi bastante divulgado, graças a Deus. Policias militares em rondas pelo bairro de Jaguaribe encontraram o veículo. Quando essa polpa estava parada lá no canto escondido, puxamos pelo chassi dela e ela estava como roubo. Localizamos o proprietário e ele estava dizendo que para ser entregue a moto. Essa moto então foi uma denúncia anônima avisando que a moto estava naquele local, foi em rondas, como é que foi essa busca? Foi em rondas, como a rotina nossa é ver certos objetos, móveis, móveis, qualquer tipo de carro. A gente faz a veriguação, os custos de roubo de roubo entregar para a central. A gente faz a veriguação, os custos de roubo de roubo entregar para a central. A gente faz a veriguação, os custos de roubo entregar para a central.